Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje resolvi trazer dois encadernados para dar continuidade. Aqui a gente tem o Demolidor do Zedarsk e o Cavaleiro da Lua do McKay. E são duas séries que já estão... que ainda continuam nos Estados Unidos. Bem, Demolidor ele termina essa fase e está começando uma nova. É um personagem que sempre que eu falo aqui, sempre que eu faço um vídeo, ele é um dos personagens secundários do universo da Marvel que se mantém com histórias boas ou minimamente de medianas para boas durante um longo tempo. Talvez ele não seja tão extensamente trabalhado, utilizado para ter essa fórmula desgastada como outros personagens. Como X-Men, que agora com o Cracô, que tem uma completa revolução na forma, na continuidade. Própria Homem-Aranha. Aí no universo desse a gente tem o Batman, o mesmo Superman. Demolidor é um personagem, de certa forma, de segundo escalão, que não tem tantos spin-offs assim. Porém, é um dos personagens que se mantém numa qualidade tão legal por tanto tempo que, mesmo ele sendo quase cancelado logo na criação dele, nas primeiras histórias dos anos 60, é muito mais fácil encontrar histórias boas do Demolidor do que histórias ruins. E essa fase do Zedarsky, ela está trazendo uma perspectiva diferente do Matt Murdock. Ele chega a morrer em determinado momento, depois ele volta com novas ideias, tentando modificar o próprio sistema de justiça, talvez. Ele não acredita mais na forma como a justiça trabalha nos Estados Unidos ou no mundo ocidental. O próprio universo dos quadrinhos, ele testa muito essa capacidade, porque a todo momento os heróis que não trabalham, que não são, não é legal o trabalho deles, eles são vigilantes, eles não são forças policiais e tal. Isso já foi discutido em outros momentos, a guerra civil é um dos mais proeminentes nessa temática. Mas, enfim, eles são vigilantes. Vigilantes não são uma força oficial democrática. Ainda que a gente curta, as histórias, eles tenham, os roteiros tendem a mostrar como eles fazem o bem. Tentando, tentando não matar, mas prendendo os ladrões, conquistadores ou qualquer coisa assim. De qualquer forma, no momento que eles prendem alguém, essa pessoa fica presa um tempo e depois ela sai. Mesmo mortos voltam à vida e continuam causando pânico, destruição, outras mortes. Mas, como mudar essa ideia? Como fazer com que esses criminosos sejam modificados? O Demolidor de Zadarsk, ele vai dar um pouco mais de poder ao Demolidor, ao Matt Murdock, que vai estar dentro de uma profecia contra o tentáculo e tal. A Electra vai abraçar a causa, ela sempre está muito junto do Demolidor. Mas, também, tese críticas ao próprio sistema prisional. Sistema prisional do universo dos super-heróis, mas sistema prisional que a gente tem atualmente, ou nos últimos, ou sempre teve. Existe, desde o século, principalmente o século XIX, uma nova concepção do que é a prisão. A prisão, ela serve para isolar alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu um delito contra a sociedade, quebrou as regras da sociedade, mas não é apenas um depósito onde vai colocando essas pessoas e depois de um tempo tira elas de lá. Isso, ou pelo menos não deveria ser a concepção de prisão, de prisão, é você fazer esse isolamento e fazer uma readequação para reinserir essa pessoa na sociedade. Ela tem que voltar para a sociedade, ela faz parte da sociedade, na verdade. Você isola ela para receber um tratamento para poder voltar mais uma vez. Bem, isso aí é testado várias e várias vezes. Tem crimes diferentes que ocorrem contra a própria humanidade, que vai forçar as nossas concepções enquanto é isso. Bem, a partir do momento que você prende, as pessoas fogem, continuam fazendo crimes, prendem, a pessoa foge, continua fazendo crime. Isso acontece na nossa sociedade também. Isso é um sinal que a prisão não está funcionando da forma como deveria e nem a sociedade e os governos conseguem dar condições para a população em geral, as condições mínimas necessárias para que não haja tanto crime. O crime não precisa ser impedido apenas da forma da coerção. Ele pode não existir de uma forma mais ideal porque a sociedade está fluindo bem. Ela está se mantendo de uma forma organizada e harmoniosa. Bem, enfim, o sistema prisional funciona, no fim, não deveria, mas funciona como um depósito de pessoas que cometeram crimes das diversas formas, dos mais hediondos e até os mais banais, de certa forma. Ela vai prejudicar essas pessoas que cometeram esses crimes mais banais e meio que balizar tudo da forma mais baixa e criando até o que a gente chama de uma escola de criminosos. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil. Não é porque a gente tem nos Estados Unidos, alguns estados, as penas de morte, que a morte seja um impeditivo das pessoas cometerem crimes. Então, bem, o que o Demolidor propõe? Ele entra numa das prisões, o Mirmidão, uma das prisões que existem de superpoderosos do universo Marvel, sequestra ou resgata algumas dessas pessoas, leva para uma outra prisão, uma ilha, onde ele vai treinar essas pessoas para serem mais pacíficas, para serem mais... para andarem num outro caminho, escolherem um outro caminho, uma forma mais humana, talvez. O Demolidor pensa dessa forma. Um dos personagens que questiona ele, que é o Bullet, o Buck Cashman, ele fala em determinado momento que você só está mudando a gente de prisão, mas ao mesmo tempo que você muda a prisão tirando as grades e deixando o ar puro passar no nosso... soprar no nosso rosto, a gente ainda é fugitivo do governo dos Estados Unidos. Então, nunca poderíamos voltar para lá. Existem essas questões que são trabalhadas, essas incoerências dentro da própria mente do Demolidor. O Matt Murdock, ele está fazendo, está tecendo esse plano, tentando trazer uma possibilidade diferente de readequação dessas pessoas e tem, inclusive, vários níveis de criminosos. O Corisco, o Bullet que eu disse, Dani Pomposo, Metalóide, Destruidor, Estregon, Agonia, personagens que são desde simples assaltantes, gangsters, assassinos e talvez completamente pirados. E ele está tentando fazer essa... transformar essas pessoas com a ajuda do Dr. Samson em pessoas boas para a sociedade. Ao mesmo tempo, existe um ponto que ele está transformando essas pessoas também no exército dele contra o tentáculo. tentáculo este que está sendo liderado pelo justiceiro, Frank Kestel, que conseguiu um exército para chamar de seu e matar de forma generalizada. E a história vai se desenvolver nessa pegada. A gente tem os embates do... um embate, a parte na... Aqui a gente tem o Demolidor 6, 7, 8, 9, 10. Eu disse da Arske com o Mark Quiqueto na arte, principalmente o Rafael de la Torre também e o Manuel Garcia. Mas na parte central tem a disputa, o ataque entre esses dois grupos, o tentáculo e o grupo do Demolidor, com dragões e tal. São batalhas bem interessantes, eu acho que são... a resolução gráfica e nativa funciona muito bem, mas o final dela é justamente questionando o Demolidor nessa concepção dele. Cara, você está ajudando alguém nessa sua cruzada ou você só está causando mais problema? Você está sendo manipulado... você está criando uma nova possibilidade e lutando contra o tentáculo desse... que é esse grande mal que está criando... está com várias pessoas inseridas pessoas de poder inseridas tanto nos Estados Unidos quanto em vários outros governos manipulando esses governos, mas para salvar a humanidade ou só porque existe algo na sua própria... é alguma coisa mais egoísta? Bem, esses questionamentos vão ser a todo momento despertados, colocando em xeque tudo o que o Matt Murdock está fazendo e culmina ou entra num... chega num ponto mais alto de toda essa discussão com a invasão dos Vingadores, que afinal, o Demolidor, ele soltou prisioneiros e ele está matando supostamente pessoas ao redor do mundo, inclusive o presidente dos Estados Unidos, que a Electra matou, entre aspas, né? Todo mundo acha que ela matou, mas na verdade era um agente do tentáculo que quando a Electra se confrontou com essa pessoa, o próprio agente ele se desfez da forma como esses personagens se desfazem. Enfim, esse Demolidor está legal, essas edições 6 a 10, a gente tem mais um encadernado para fechar essa saga do punho, a saga do punho, para fechar esse arco em 15 edições e que eu já estou esperando. Isso aqui foi lançado entre fevereiro e junho de 2023 nos Estados Unidos. Já Cavaleiro da Lua, e aí eu já falei demais, o vídeo está ficando enorme, a gente tem as edições 19 a 24 entre março de 2023 e agosto de 2023, Jed Mackey e Danilor fazendo os roteiros, aí tem Federico Sabatini, Alessandro Capuccio e o rei Anthony Wright fazendo os desenhos. São... O Cavaleiro da Lua é um personagem que o Zidars está trabalhando de uma forma quase fragmentada. Existe uma história de fundo que é a missão Meia-Noite que o Cavaleiro da Lua criou para ajudar as pessoas. É basicamente um grupo que ajuda... É mais um supergrupo que atua na noite de Nova Iorque. Basicamente é isso. Tem todos os seus elementos místicos, salvar as pessoas no meio da noite. Existe o Cavaleiro da Lua e um parceiro que ele tem, que o deus da morte, o Ponchu, ele ressuscitou, que faz uma contraparte e tal. Mas, essencialmente, o que a gente vai acompanhar é que existe alguém atrás do Cavaleiro da Lua para destruir tudo que ele está fazendo e que ele vai sendo... E ele vai atacando o Cavaleiro da Lua através de pequenos... pequenos pontos, seja... esses... esses dois personagens bizarros, os pistoleiros Arlequim, que começaram a matar vários aliados do Cavaleiro da Lua, aliados antigos, de outras fases do personagem, seja um outro... um outro carinha que controla o som e usa o som para controlar, para fazer lavagem cerebral nas pessoas. Ele faz um ataque, inclusive, no meio de uma balada. E aí é o Cavaleiro da Lua e os parceiros vampiros que conseguem evitar que isso aconteça. Mas são histórias bastante fragmentadas. Acho que o principal dessa história, desse encadernado, está, na verdade, numa discussão logo na primeira edição. são dois diálogos que estão correndo em paralelo. Um do Zodíaco com um psicólogo, falando sobre essa questão da culpa, essa questão de quem são, o que os Estados Unidos ele produz. Ele produz gibis, ele produz jazz, mas o principal elemento de criação dos Estados Unidos é essa soberba enorme de achar que é o centro do mundo e isso transforma ou cria psicopatas. Então, ao invés, a gente tem muitos super vilões sendo criados, mas na verdade são psicopatas que nascem nos Estados Unidos. Em paralelo, o ponho de ferro e o outro ponho lá que acompanha ele, que é o parceiro dele, esse policial, eles estão discutindo sobre a morte. Existe um limite de morte que o conchu pode proporcionar para os seus cavaleiros, para os seus punhos e a cada retorno que ocorre, eles vão perdendo cada vez mais a mente deles até que não sobra nada, sobrar apenas raiva e violência. E esse, acho que esses são os dois elementos principais que vão guiar um pouco o que vai acontecer nessa história fragmentada, vai ter uma história só sobre a tigresa, vai ter uma participação especial do Venom aqui, o Venom lá que é o filho do Ed Brock que ele vai pedir ajuda para o Cavaleiro da Lua, mas, enfim, a arte é bacana, é uma arte mais, com bastante luz, na verdade, trazendo essa ideia luminosa que o Cavaleiro da Lua proporciona em meio à escuridão noturna, como se ele fosse um ponto de luz que pode salvar as pessoas, que pode ajudar, ao mesmo tempo que ele depende da fase da Lua, ele pode escolher não atuar, mas, não diria que isso seja tão bem trabalhado, é mais para resoluções visuais mais bacanas, mais, um pouquinho diferentes, o roteiro, como eu disse, fragmentado, legal, para quem quer ler O Cavaleiro da Lua, é uma fase interessante, mas, também, o McKay não traz tantos elementos assim, que vão prender um leitor nesse personagem, enfim, esse foi Cavaleiro da Lua, e Demolidor, acabei falando muito mais de Demolidor, que me empolgou mais do que Cavaleiro da Lua, embora não tenha desgostado do Cavaleiro da Lua, volume 4, Demolidor, volume 10, é isso, eu vou ficando para aqui, quero saber de vocês, vocês estão lendo essas histórias, não estão lendo, o Cavaleiro da Lua vai de março a agosto de 2023, e o Demolidor, também, esse mesmo período entre fevereiro e junho de 2023, publicado aqui, nesses últimos meses, em outubro, em janeiro, outubro de 2023, janeiro de 2024, pela Panini, quero saber se vocês estão lendo, não estão lendo, estão gostando, ou não estão gostando, a gente conversa nos comentários, enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba pra sugáudio, lá no Instagram, onde eu falo sobre filmes e séries, tem um link da Amazon, qualquer compra, link da Amazon, ajuda muito o canal, aceito trazer coisas novas, quadrinhos diferentes, e tem também o Fortaleza Quântica, podcast, onde eu, amigos meus, a gente faz filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações, tem, bem, eles se transformam em episódios, de certa forma temporais, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.